Hoje é dia 17 de março, quinto domingo da quaresma. O apelo de Jesus no Evangelho deste domingo é para perder nossa vida, no sentido de não nos apegar de maneira egoísta a ela e abrir-nos para receber uma vida maior, nossa verdadeira vida, a vida de Deus em nós. Peça ao Senhor a graça de viver a vida verdadeira que brota dele, do seu amor. Escute o Evangelho de João, capítulo 12, versículos 20 a 33. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que já tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes, A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um tronvão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse, Essa voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Aquele que se apega à sua vida, ou seja, aquele que quer estar bem, não quer ter compromissos, não quer se envolver com as situações exigentes, quer estar à margem da realidade, que pede uma presença diferente, esse perderá sua vida. Mas aquele que por amor ao reino se desinstala, acompanha o povo, se solidariza com o sofrimento do pobre, encarna-se e faz a sua dor a do outro, esse ganhará a vida. Se o grão de trigo não morre, ou seja, se o ser humano não faz de sua vida um dom para os outros, se ele não investe a sua vida em favor da vida, acaba perdendo-se a si mesmo. Essa é a mensagem radical deste quinto domingo da quaresma. Morrer de vida, não de morte. Morrer fazendo que outros vivam numa efusão de amor. Você captou que o centro da mensagem do Evangelho é fazer da vida uma contínua doação por amor? Está disposto a aceitar essa morte para viver mais plenamente? Quem se apega à sua vida, perde-a, diz Jesus no Evangelho de hoje, diz o padre Adroaldo Palaoro. A vida, desde o mais íntimo da pessoa humana, deseja ser despertada e vivenciada em plenitude. A certeza de nossa fé em Cristo, morto e ressuscitado, nos ajuda a ir tirando do coração os medos, os impulsos egoístas de busca de segurança e imortalidade, e ir encontrando uma paz profunda que nos permita fazer de nossa vida uma oferenda gratuita para a vida de outros. Se o grão de trigo não cai na terra e não morre, fica estéreo. O grão de trigo precisa entregar-se, enterrar-se, perder-se para ser fecundo. Desate a vida de Deus que já está em você. Termina sua oração pedindo ao Senhor que te ajude a fazer da sua vida a cada dia uma doação de amor aos outros. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.